Olá gente, aqui é a Rafa Fustan e hoje a gente vai falar sobre o filme Maligno que tá nos cinemas, estreou, a gente acabou assistindo aqui em casa, daquele jeito e, bom, Maligno é um filme do James Wan e eu tava muito interessada em assistir, eu tinha visto o trailer, eu tinha achado que ia ser muito bom e eu tinha visto muitas críticas, aí por exemplo, eu vi uma crítica que sem spoilers que eu tinha lido, né, e esse vídeo aqui tem spoilers que o pessoal tinha amado e tinha gente que tinha odiado e eu já aviso a vocês que eu gostei muito desse filme e eu vou dizer pra vocês o que eu mais gostei aqui isso é um vídeo de comentário sobre esse filme mas tem spoilers, já aviso bom, esse filme tem 1h51, ele tem roteiro da Kella Cooper e da Ingrid Bizu e logo no início a gente vai ver vai se passar em dois tempos, né, primeiro em 1992 quando a doutora Florence River, ela tá ali gravando, né explicando sobre uma pessoa que, enfim, ela começa a falar na verdade e aí ela é chamada de emergência pra ir até um dos quartos ali, né do hospital que ela trabalha e tal, que ela faz experiências e ali dentro, na verdade, a gente vai ouvir que tem alguém que tá matando as pessoas que tá ali, a gente não sabe o que que é mas é sempre referido a ele, né o termo que se usa é ele e aí vão atacar os médicos, vão atacar os enfermeiros e ela fala uma frase que vai ficar bem marcante no filme que é a gente tem que acabar com esse câncer eu vi em inglês, tá, gente? então eu vou traduzir assim, não sei como é que vai ser em português o filme tava todo em inglês que eu vi e aí ela vai falar isso e aí corta pros dias atuais quando a gente vai conhecer a Madison que é o papel da Annabelle Wallace a Annabelle Wallace tava no Macho Morra que eu vi outro dia ela fez Annabelle também, que a gente, né, já conhece e também, pra quem gosta de fofoca, ela é a esposa do Chris Pine, do ator então, né, é um nome já conhecido tanto como atriz, como ali no show business, né fazer um casal lindo e tal, enfim ela vai chegar com uma roupa, como se ela trabalhasse num hospital e ela chega em casa, ela tá grávida e ela tá muito cansada, ela não tá se sentindo muito bem, né a gravidez dela tá pesada e o marido dela tá em cima da cama assistindo ali a televisão e o que a gente vai perceber é que o marido é bem pedante ele não ajuda ela, ele não se preocupa com ela, tá passando mal e aí ela vai desligar a televisão pedindo pra dar uma descansada esse homem vai ficar irritadíssimo com isso e vai jogá-la contra a parede imagina, ela tá grávida e ele vai falar a frase de que ele não aguenta mais gerar crianças dentro dela e vê-las morrendo então assim, a gente dá a entender que ela já teve outras gravidezes, né gravidez e aí as crianças também não vingaram e ali quando ele empurra ela na parede vai começar a sair um sangue da cabeça dela aí esse sangue não vai parar e aí depois de... bom, a partir desse momento ele vai passar a dormir na sala porque ela vai ficar a pé da vida que ele fez isso nela vai ficar pedindo desculpa e tal só que lá embaixo, quando ele estiver lá embaixo ele vai começar a ver, né umas coisas estranhas um liquidificador ligando uma geladeira abrindo sozinha e a gente vai ver como se fosse uma Samara do chamado só cabelo, né e alguém atacando ele a gente não sabe se é assombração a gente não sabe o que é nada enfim, esse homem vai morrer e também vai ver depois essa mesma pessoa essa mesma coisa atacando-a e ela vai acabar perdendo a criança e indo pro hospital quando ela vai no hospital a gente sabe que ela tem uma irmã que é a Sidney, né que é o papel da Mad Henson e lá os policiais vão começar a investigar o que aconteceu, né que, enfim primeiro acham que é ela que matou depois começam a investigar pra saber o que aconteceu naquela casa afinal de contas se ninguém entrou ali bom, aí esse detetive que vai lá ele é o detetive Kekoa que é o George Young e a princípio ele vai ali também se interessar pela irmã dela, né ele vai querer pesquisar mais a respeito vai fundo, né pra saber da história dela e aí a gente vai encaixando os quebra-cabeças o que que vai acontecer nessa história a Madison, na verdade ela é adotada e nem a irmã dela sabia disso ainda quando ela tinha 8 pra 9 anos ela foi adotada pela família da irmã da Sidney, né na verdade a Sidney era nascida e aí depois a Sidney veio a mãe dela a mãe e o pai ficaram, né tiveram neném e a Madison ela foi entregue, né quando ela era, enfim uma bebê pela mãe dela que tinha 15 anos né que era Serena Serena sei lá como é que fala e ela foi entregue naquele hospital pra doutora né que ali ia fazer o tratamento dela mas foi uma coisa o que que ela tinha a princípio a gente vai pensar que é o que, gente que ela tem um amigo imaginário eu até falei gente, outro dia eu tava com aquela amizade maldita, né que a gente viu será que vai repetir essa história mas não é a história todo o plot da história é que ela tem atrás dela como se fosse um irmão siamês né um irmão gêmeo que não se formou totalmente então ele é grudado ao corpo dela mas ela é a parte maior né ali da irmã ele tem só um pedaço ali dela, né da cintura pra cima e ele é como se fosse um irmão chifópago, né e ali ela vai começar a fazer o tratamento porque esse irmão ele quer se soltar e ele é uma parte muito ruim ele é como se fosse ali um demônio ela mesmo chama ele de demônio essa médica esse tratamento vai consistir em retirar o máximo que consegue mas não totalmente porque afinal de contas o cérebro é o mesmo mas vai então vai cobrir com o cabelo dela a parte de trás que seria o irmão e vai tirar todo o corpo dele o resto de corpo que ele tem só que aquele aquele irmão que é o Gabriel ele fica adormecido é o nome do meu marido do meu irmão mas ele fica adormecido ali dentro até que quando esse marido bate empurra ela empurra na parede ele desperta esse demônio desse irmão de novo bom a gente vai ver durante vários momentos ela vendo o que está acontecendo com as pessoas porque esse irmão vai se vingar dessas pessoas que falaram que ele era um câncer que quiseram acabar com ele então ele vai atrás de todos os médicos dos três médicos ele vai atrás da mãe biológica deles que era essa moça de 15 anos que agora já é uma mulher então ele vai tudo isso e a gente fica pensando o que? a gente fica pensando que tem realmente duas pessoas mas na verdade são duas pessoas num corpo só e é muito bem feito como atrás dela vira esse irmão é um jeito parece assim que está possuída mesmo mas é muito bem feito quando abre aqui o cabelo tem esse outro irmão como se fosse um alienzinho ali dentro e ele é muito horroroso porque ele não tem uma boa formação então é muito interessante essa história eu gostei da história me prendeu eu não imaginei que fosse isso eu acho que a explicação veio muito bem eu gostei do roteiro eu levei susto com o roteiro enfim acho que os sustos e o não imaginar já me ganharam porque tem roteiro que é muito ruim os atores também estão muito bem no papel então assim eu gostei realmente da história super indico para vocês assistirem acho que tinha um tempo que eu não vi um filme de terror que eu curtisse tanto acho que a maioria dos filmes que eu vejo aqui de terror eu acabo não gostando tanto e eu super recomendo para vocês assistirem então esse filme aí que é esse irmão aí que se vocês ainda não assistiram corre lá para assistir se vocês já viram não esquece de colocar o que vocês acharam aqui embaixo eu sei que nem todo mundo vai gostar mas enfim eu respeito a opinião de vocês assim como vocês também tem que respeitar a minha eu vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau